5 segredos secretos pra você ganhar mais jogos na solo kill Vou te passar aqui 5 coisas, 5 segredos que eu acho que... Honestamente, eu acho que eu nunca falei deles Aliás, tem um aqui ou outro que eu já vou ter mencionado aqui Mas acho que são segredos porque ninguém faz e ninguém fala sobre isso, ok? Então eu vou passar esses 5 segredinhos pra você subir de elo Já deixou seu like? Já me seguiu no Instagram? Então segue lá e bora pro vídeo Primeiro segredo O primeiro segredo que eu tenho pra você é que você precisa fazer menos coisas do que você acha O que eu quero dizer que você precisa fazer menos do que você acha? É que você precisa fazer menos do que você acha Você pensa que você precisa ir top, ir mid, ir bot, ir jungle Fazer tudo, matar o cara do top, dar tp pro bot, matar o cara do bot Dar tp pro mid, matar o cara do mid Depois voltar pro baron, fazer baron, levar toy Você não precisa fazer tudo isso que você acha que você tem que fazer Na verdade, se você fizer o arroz com feijão É claro, à medida que você vai subindo de elo O que você tem que fazer vai aumentando E a frequência que você vai ter que fazer também vai aumentando Você vai ter que fazer mais coisas Por exemplo, se eu pegar 10 partidas no bronze Estou dando um exemplo Se eu pegar 10 partidas no bronze dessas 10 Talvez vai ter uma aí que eu vou ter que fazer muita coisa Talvez vai ter duas que eu vou ter que fazer muita coisa Que vai ser um foco que eu vou me desgastar Que vai ser estressante até Beleza Agora nas outras 8 eu não vou ter que fazer tanto À medida que você vai subindo Realmente você vai ter que fazer mais Mas, o que eu tô falando aqui É em relação a elos mais baixos E até, cara, até chegar no diamante Você não precisa fazer tanto assim Pra você subir de elo Pra você chegar num elo legal Eu acho que você deve considerar a diamante Um elo mais bacana E você não precisa fazer tanta coisa assim Cara, é só você reparar Avalia, pega um jogo Pega um jogo aleatório E avalia No ouro, no prata Vê lá, vê o farm da galera O farm da galera Eu acredito que vai estar baixo Vê o tipo de morte Que eles morreram Como eles morreram Geralmente a galera morre Dando o over extend besta A galera morre Tentando levar uma barricada da torre Que não ia fazer diferença nenhuma A galera morre Viu o jungle na bot lane A bot lane, por exemplo Mid, enfim Tanto faz a rota Viu o jungle Viu que o jungle tá perto E continua avançando Ou seja São tantas mortes bestas São tanto Entrega tanto objetivo Entrega tanta vantagem Pro inimigo De uma maneira tão besta Cara, a maioria dos jogos são assim Quanto mais baixo o elo Maior é a chance de isso acontecer Então para pra pensar Você não precisa fazer Tanta coisa assim Sempre que você fica Não mata top Mata mid Mata bot Leva torre Não sei o que Cara, é só de você Farmar direitinho Que é o que muita gente não faz Cara, pega aí a média de farm Você, você tá no prata Tá no ouro Não sei o que é O que você tá Vê a média de farm Vê a sua média de farm Vê a média de farm De um cara que jogou contra você Eu garanto pra você A chance de ser baixa É gigantesca O cara não vai saber farmar E aí eu falo pra você Mano, você acha que Você acha que É mera coincidência assim Um cara do prata Tem uma média de farm De 5 por minuto E um cara do challenger Tem uma média de farm De 8, 9 por minuto Você acha que é só coincidência Claro que não, cara Claro que não Então o que eu quero dizer É faz o básico, velho Você não precisa fazer Tanta coisa assim Se nem o básico Pensa aqui comigo Se nem o básico Você tá fazendo direito Pra que você quer fazer mais coisa? Porque isso vai ser igual um pato Você quer ser um pato? O pato voa O pato nada E o pato anda Só que ele faz tudo No meio da boca Você quer ser um pato? E com essa Vem a segunda dica Que eu quero dar aqui pra você Que é Jogue para não errar Como assim Jogue para não errar? Você não precisa O que eu quis dizer na passada Você não precisa fazer um monte de coisa Então você não precisa Ficar tentando agressivar muito na lane Você não precisa Dar aquele gank Com um duplo Twist Carpado Chegar no cara Flechar Dar um insect invertido Do Yoda Que não sei o que Não precisa fazer isso Você não precisa fazer uma baita play Só de você farmar Já tá de boa Entendeu? Então jogue Para não errar Você não precisa ficar forçando jogada Você quer um exemplo? Um exemplo Você é mid laner Você tá de Oriana no mid E você quer Pegar o seu blue Já tá lá no mid game Já acabou a fase de rotas E você quer lá Pegar o seu blue Para ter mais mana Para ter aquela recuperação de mana Enfim Porque você sabe Que o jungle inimigo pode estar lá Como é que você sabe Você viu ele numa wild Você sabe que o jungle inimigo Que existe a possibilidade Do jungle inimigo Estar no seu blue E você sabe também Que se ele estiver lá Você simplesmente morre Você vai desaparecer Ele é um Lee Sin Que tá 10 barra 0 Tá forte pra caramba Tá? E você sabe que se ele estiver lá Você vai morrer Então joga para não errar Entendeu? Joga para não errar Se você sabe Que é arriscado Ir no blue Para pegar um blue Que não vai fazer diferença nenhuma Vai fazer uma mini diferença Correndo um risco Assim O risco é muito alto Uma recompensa muito pequena Você morrer Para talvez pegar um blue Você concorda que não está valendo muito a pena? Então joga para não errar Não vai no blue Ou vai com muito cuidado Cunha Você está com aquela Com a guardia azul Que dá para você enxergar Guarda lá Vê se ele está lá Enfim Toma mais cuidado É isso que eu quero dizer Joga para não errar Se você acha que existe A possibilidade daquilo acontecer Se você acha que se aquilo acontecer Vai dar ruim Por exemplo O exemplo do blue Outro exemplo Que eu posso dar para você Você está dando um overextend Você sabe Se você for tentar levar aquela torre Tentar levar aquela barra A barricada A chance de você morrer É alta É grande Compensa Lógico que não Imagina se você morre Para tentar pegar uma barricada Você pegou a barricada Só que você morreu Barricada dá quanto? 160 de gold Isso se você não dividir 160 de gold Você vai entregar 300 de gold Se você não estiver valendo mais gold Numa morte Fora que se o cara ainda pegar assistência São 450 de gold 300 para quem pegou a kill 150 para o cara que pegou a assistência Está compensando isso? Não está Então joga Para não errar Você entendeu? Às vezes fica muito mais simples Se você jogar dessa maneira Você vai ver Você diminuindo seus erros A chance de você subir de elo Aumenta muito Sim 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 Pode deixar que eu vou pedir Eu aqui de novo Cara de óculos Interrompendo o vídeo Desculpa Mas a produção me ligou Pedindo para deixar o like Cadê esse like? Terceiro segredo secreto Se preocupe com itens Não com KDA Não interessa Eu não quero saber Meu querido Minha querida Meu querides Tá? Linguagem neutra aqui também A gente é inclusivo Não tem problema nenhum Eu não quero saber Se o senhor está 10 barra 0 Se o senhor está 15 barra 0 Se a senhora está 20 barra 0 Se o senhor está 25 barra 0 Não me interessa Quais são seus itens? Quais são seus itens? Me fale seus itens E aí sim eu vou dizer Se você está forte ou não Eu não quero saber Se o KDA Eu não quero saber Você estando 25 barra 0 Com apenas 1 item Você está fraco Você estando 25 barra 0 Com 6 itens Você vai estar forte Você estando com 25 barra 0 Com 2 itens Você está mais fraco Que o cara que está 0 barra 10 E tem 3 itens Você entendeu? Você tem que focar em itens Os itens são importantes Para você medir força Item e level Eu esqueci um detalhe também Nível também Esse é o nível de Você está nível 1, 6 Você já tem a ult Enfim Nível é muito importante também Mas estou focando nos itens Porque a galera foca muito em KDA Ai Eu sempre Você é desses né Vai Eu sempre termino positivo É impressionante Eu estou sempre positivo Eu sempre Ganho minha lane Eu sempre Fico forte Eu sempre Fico 10 barra 0 Mas meu time Sempre me afunda Você é esse cara Você é esse cara Que está olhando para o KDA Mas e seus itens meu amigo? Eu quero saber Se você está forte de verdade Se seu inimigo está 0 barra 3 Só que ele está nível na sua frente E ele tem mais itens que você Ou a mesma quantidade de itens Vou fazer uma situação aqui Você está 2 barra 0 O seu inimigo está 0 barra 3 Só que O seu inimigo está No mesmo nível que você Ou até um nível maior que você Então você está nível 10 Ele está nível 11 E ele tem a mesma quantidade de itens que você Faz diferença Você está 2 barra 0 E ele 0 barra 3 Não Ele está tão forte quanto você Ele está mais forte que você Porque ele tem mais nível E a mesma quantidade de itens Isso é inaceitável Então para Tira Tira da sua cabeça Tira Pelo amor de Deus A partir de agora Tirou da cabecinha Dessa caixinha linda Que carrega o cérebro Essa massa cinzenta Que você tem aqui dentro Que você não vai se preocupar mais com KDA Você quer saber de itens Quais são os seus itens E você Você quer parar de cometer esses erros E também atingir o rai elo Chegar em um elo alto Faça como meus alunos Que subiram de elo comigo Hoje eu já conto com mais de mil alunos E na minha plataforma São mais de cem aulas Tudo para você absorver O melhor conteúdo Para subir de elo Além disso Você vai ter acesso ao meu whatsapp Vai poder tirar dúvidas comigo Vai ter análise sua Análise de perfil E análise de replay sua Onde eu vou analisar suas partidas E vai ter meu total suporte Eu vou te ajudar a subir de elo de verdade Ficou interessado? Você quer vir subir de elo comigo? Quer deixar que eu cuide dos seus resultados? Entra no meu site Meucapsquebrou.com Entra na jornada do Bronze Agromestre Que é meu treinamento mais completo Onde eu vou ajudar você A finalmente sair do low elo E subir de uma vez por todas Para o elo dos seus sonhos Quarto segredo secreto Da solo kill É que quanto mais você reclama Pior é a sua gameplay Quanto mais você reclamar Pior vai ser a sua jogabilidade Pior vai ser o seu foco Pior vai ser o seu desempenho Por quê? Porque quando você está reclamando O que é uma reclamação? Você está focando em algo Então por exemplo Essa água Essa água Essa garrafa de água Eu vou reclamar Caraca Ela podia ser azul Eu queria que essa garrafa fosse azul Eu queria que ela não tivesse Esse negócio Eu queria Meu Deus Isso é horrível Só que eu posso mudar a cor da garrafa Isso aqui eu posso tirar Isso aqui eu controlo Eu posso simplesmente arrancar isso aqui Mas eu posso mudar a cor da garrafa Não, eu não posso mudar a cor da garrafa É impossível mudar Quer dizer Eu posso até pintar a garrafa Mas enfim Você entendeu o que eu quis dizer Eu não posso trocar assim Realmente a cor dela Só se eu pintar Não vou trocar ela para azul Não vou olhar magicamente e vou trocar Do mesmo jeito que você não vai olhar Para o seu inimigo Para o seu amigo de equipe Para o seu companheiro de equipe Para o seu coleguinha E ele vai estar 0 barra 3 E você vai magicamente pensar Ele vai ficar 3 barra 0 com 10 itens Isso não vai acontecer Então você está focando no lugar errado A reclamação é quando você foca em alguma coisa E se você está focando em algo Que você não consegue controlar Por que você não vai focar em alguma coisa Que você consegue controlar Deu para entender? Como é que você vai mudar algo que você não consegue Ficou meio estranho essa frase Você deve ter falado Caraca, não faz nenhum sentido essa frase Porque não faz Você entendeu? Eu não estou falando aqui Que eu não reclamo Eu reclamo Todo mundo reclama Mas se você criar essa consciência De que você está reclamando de uma coisa Que você não tem como mudar Você começa a desviar o seu foco E aí você consegue focar em coisas Que são mais importantes E que vão te ajudar no longo prazo E o quinto segredo secreto Que talvez não seja Talvez seja o menos secreto daqui É que o chat é inútil E você, se você já me conhece Se você já acompanha meu canal há algum tempo Se você gosta dos meus vídeos Já deixou o like Já se inscreveu no canal Se você sabe disso Se você me acompanha Você sabe o quanto eu falo para você Que o chat é inútil Por que? Porque você tem uma coisa chamada ping Pingar Você consegue pingar a caminho O que significa pingar a caminho? Você entende? Se eu pingar em um jogo Que eu estou a caminho Você vai entender? Se eu pingar cuidado Em um jogo Você vai entender? Se eu pingar aquele ping chato O amarelinho Aquele que faz o barulho Aquele barulho chato pra caramba Você vai entender? Se eu pingar o Mia Não, o Mia não serve O Mia a gente sabe Que o Mia só serve para você ficar pingando Quando o cara faz besteira O Mia realmente é um ping aí Que é duvidoso Ok Mas também tem o ping azul Que é o ping de ajuda Você vai entender o que ele significa? Eu aposto que você respondeu sim Que você vai entender o que significa Então o seu companheiro de equipe Também vai entender o que significa Com isso é o suficiente Para você dar cal Quer fazer Baron? O que você pode fazer? Expamar ping que você está a caminho do Baron Expamar ping de ajuda no Baron Quer fazer drag? Mesma coisa Se você quer lutar com alguém Você pode clicar Pingar no target No alvo que você quer E sinalizar caminho As pessoas vão entender Isso é o suficiente Para você se comunicar com o seu time O chat ele só vai te atrapalhar Por dois motivos Primeiro Nada de bom sair daquele chat Só discussão ineficiente Que não vai ajudar em nada E também Você tira a mão do seu teclado Do seu teclado não Do seu mouse Para digitar Meu mouse está aqui Tá? E eu tenho que tirar a mão do meu mouse Para vir aqui no meu teclado E digitar E quando eu não estou com a mão no mouse O que acontece? Eu morro Então eu não tenho um tempo de reação Não consigo fazer nada Então para de usar o chat O chat é inútil Você concorda com essa lista De segredos, secretos? Você acha que ela foi útil? Deixa seu like E deixa um comentário Falando se ela foi útil ou não E qual desses cinco pontos aqui Que eu coloquei Qual você achou que foi mais útil? O qual mais inútil talvez? Ou se os cinco foram úteis? Enfim Deixe nos comentários O que você achou desses cinco pontos Desses cinco segredos, secretos Que eu passei para você Esquece que no meu capsa quebrou Você encontra os melhores treinamentos Para você subir de elo Tem treinamento gratuito Treinamento intermediário Treinamento avançado Tudo para você subir de elo Então vem treinar comigo E finalmente parar de reclamar do seu time E alcançar o lado dos seus sonhos Estamos mais que juntos Estamos together Um forte abraço Um beijo no seu coração Falou Tchau 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 Tchau